Gente, hoje o assunto aqui na Trend é liquidação e eu vou mostrar assim, ó, vocês estão vendo essa mesa? Todos esses produtos são alguns, tá? Qualquer peça aqui é menos de 100 reais. Então, ó, começando com as blusas. Sabe o preço dessa? 49 reais. Olha a blusa de poa bárbara com abertura lateral, para as meninas usarem com shorts, com saia. Olha essa da Eco, que eu gosto bastante, por 39,80, uma regata da Eco. E essa de paetê para fazer produções? Tá com 60%, ela era 106, tá? 39,90. É isso mesmo, 39,90, essa blusa de paetê. Aí, olha, essa regata que eu amo da Calvin, por 59,50. Olha essa regata por 29,25,90. Esta blusa que eu gostei bastante, por 29,90. Best Friend Forever, 44,95, de 89,90. Aí, os vestidos. Olha, por 98,90. Este com um tule, por um 69,90, um vestido bárbaro. Este por 68,90, da Calvin Klein, por 89,40. Este com estampa animal, 99,90. Esta calça, 49,90, calça de boletom, shorts. 64,90. Olha este resinado, da Calvin Klein, 99,95 reais. Esta saia, jeans, 69,80. E aí, as sandálias, por 65,00, com 50%, tá? 65,00. E as alpargatas da Calvin Klein, que estavam, 16,59, por 79,90. Esses dois modelos. Então, você está esperando o que pra vir trazer a sua filha, e tem masculino também, aqui na Trend. Eu estou te esperando, e as meninas também, com liquidação até 50%, qualquer peça, até 90 reais nesta mesa, e muitas outras peças com vários descontos. Então, ó, hashtag, vem pra Trend. E aí E aí E aí E aí E aí